Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PTN 18 e 20, hoje é 10 de setembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais, Rio Look Nacional Federal Instantânea, as melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades, milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa. Acesse pelo aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.